Bom dia novamente para vocês queridos alunos, bom dia queridos professores, bom dia turma de Floresta, de Ilha Grande, de Joaquim Pires, de Landis Salles, bom dia Nova Santa Rita, bom dia aí o grande do Piauí, bom dia Nazaré do Piauí, bom dia professora Manuela, bom dia aí Paula, bom dia aí também para a Patrícia, bom dia para todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube e pelo canal Educação, é uma satisfação enorme estar com vocês. E vamos continuar falando com vocês sobre planejamento estratégico. E agora vamos ver como é que funciona essa convergência do planejamento estratégico. Veja só, primeiro se estabelece o que? Qual é a estratégia empresarial? Qual é a estratégia empresarial? Ah, eu quero montar um negócio, uma banca de frutas, verduras, um açougue. E aí a partir daí é que se estabelece o nosso planejamento estratégico e dentro do planejamento estratégico nós vamos desdobrando para os planejamentos táticos, entre aí vendo a gestão de pessoas, gestão do capital intelectual, gestão financeira, o planejamento e gestão de marketing. E desdobramos isso aí em produção, operação, serviço e logística, que é o operacional. E assim alcançar os nossos resultados. É assim que nós temos a nossa convergência do nosso planejamento estratégico. Saímos da estratégia empresarial para o planejamento estratégico, descemos até o tático, o operacional para obter os nossos resultados. Então vamos aprofundar mais nosso entendimento e vamos conversar um pouco com vocês a respeito das etapas do planejamento estratégico. Veja só, para a gente poder elaborar um planejamento estratégico, nós temos primeiro que definir qual é o objetivo empresarial. E assim para definir o objetivo empresarial, o professor, o que é esse negócio de objetivo empresarial? Olha, vamos por assim, objetivo empresarial, eu quero ser uma empresa prestadora de serviços, a empresa vai ter como objeto a prestação de serviço, que é de manutenção de motos. Prestar serviço, aí trocar óleo, peão, correio. Ou então vou ser uma autopeça, ou então eu vou ser uma padaria, ou então vou ser uma banca lá no mercado, vai ser de frutas, verduras, ou vai ser de carnes e tal, essas coisas e tudo mais. E aí, a partir dessa definição dos objetivos empresariais, é que vamos fazer a nossa análise externa. Ah, eu quero ser uma oficina mecânica, uma oficina em prestação de serviço para moto. Ah, aqui na minha cidade, professor, tem muita moto, mas não tem nenhuma oficina. Opa, baita de um negócio. Ou então tem muitas oficinas. Ah, mas aqui não tem oficina especializada na parte... É assim, então vai, né? Então, fazemos a nossa análise externa e vimos também como é que está o nosso nível organizacional interno. Ou seja, o que nós temos internamente? Eu tenho profissionais para realizar o serviço? Não tenho. Eu tenho técnica, eu tenho ferramentas? Não tenho. O que eu tenho internamente? E assim, a partir daí, nós formulamos alternativas para escolher qual é a estratégia empresarial. Eu analisei o mercado, fiz a nossa análise interna e a partir daí, eu vou desenvolver a minha estratégia, fazer uma escolha de uma alternativa. Ah, eu vou me direcionar, meu negócio aqui no mercado, porque aqui... É, e assim você está vislumbrando a tua oportunidade. E a partir daí, é que se elabora o planejamento estratégico e a partir daí, do planejamento estratégico, vamos implementar os planos táticos e operacionais. E aqui, já é fazer os desdobramentos e os detalhamentos. E, feito isso, eu tenho que avaliar e acompanhar os resultados para ver se está acontecendo de acordo com o que está planejado e definido. Se não tiver, aí nós temos que fazer ajustes ou correções. Então, para a gente poder ver as etapas de uma maneira melhor, a definição dos objetivos é saber aonde queremos chegar. E a partir daí, é claro, saber aonde queremos chegar, uma conexão com a análise ambiental é o que nós vemos assim, e o que temos lá no nosso ambiente. E aí, qual é a nossa característica? O que temos dentro da nossa empresa? O professor, a minha empresa é nova, eu vou montar ela, hein? Não é, mas como você vai montar, você tem que analisar o que você vai ter capacidade de adquirir, tanto matéria-prima e tudo mais. Quando nós falamos de análise externa e análise organizacional, nós estamos vislumbrando aqui a análise SWOT, ou seja, analisar o nosso ambiente, as oportunidades ambientais e as ameaças ambientais. É concorrentes, é fornecimentos, não sei o que, é mercado e tal. E temos também, analisar nossas potencialidades internas, assim como também as nossas fraquezas. Ou seja, o que eu não sou bom para fazer? Bom, feitas essas análises internas e externas, aí nós vamos fazer o que? A nossa formulação da alternativa. É o que fazer mesmo? O que nós vamos fazer? E assim, na elaboração do planejamento, é como nós vamos fazer? E a implementação é fazer, tornar realidade. É o que o pessoal chama de tirar do papel o projeto. Fazer o projeto acontecer. E é claro, nós temos que estar olhando os nossos resultados. Vemos aqui, pessoal, que quando nós iniciamos a etapa do fazer, do tornar realidade, nós vislumbramos um retorno para análise organizacional. Porque na hora que nós começarmos a fazer, é que pode aparecer mais potencialidades, mas também pode acontecer de destacar algumas fragilidades. Então, quando nós fazemos essa análise, veja que pode destacar essas questões. Na hora que estamos fazendo, ai, eita, acho que eu contratei, eu pensei que o padeiro, eu pensei que ele era confeiteiro também. Ah, é exatamente isso. Você foi iniciar a sua padaria e contratou um profissional pensando que ele seria padeiro e confeiteiro. Mas só que ele não é. Ou ele é um, ou ele é o outro. Ou então, pensando lá, o mecânico, ah, mas eu pensei que o mecânico também entendia da parte elétrica. Mas não entende da parte elétrica. Então, aí, é que você vai analisar as suas fraquezas. Na parte mecânica, o camarada é excelente, mas na parte elétrica, ele, hum, deixa a desejar. Então, é a tua fraqueza na parte elétrica, na oficina, lá na confeitaria, ali o padeiro é excelente, mas ele não é um confeiteiro, né? E assim, nós precisamos também avaliar os nossos resultados e saber o que estamos fazendo. Como é que nós estamos indo? Nós estamos indo bem? Nós estamos indo mal? Como é que estamos? Tá? Beleza? Então, precisamos aprender agora, discutir com vocês, como fazer a definição dos nossos objetivos estratégicos. E para a gente definir os objetivos estratégicos, nós temos que partir da missão organizacional, ou seja, a visão organizacional. Pessoal, visão organizacional aqui, vamos colocar de uma maneira bastante simples, né? Qual é a minha visão, minha missão? Ah, eu quero ser uma oficina mecânica, né? de motos. Ah, eu quero ser uma padaria e confeitaria. Então, é a visão organizacional, é a visão da organização. É nesse momento em que se define praticamente qual é o rumo, qual é a direção do negócio, né? Assim, nós podemos estar agora vendo qual é o objetivo, ou pretensão, ou propósito da empresa. Qual é o propósito que nós temos, né? E assim, é que vamos tomar decisões, né? E definir a própria razão de existência da organização. Então, é a partir desses objetivos que vai estabelecer qual é a razão da organização existir. Para a gente possa formular bem, né? Nós vamos ter que trabalhar com termos amplos e abstratos. Vamos ver alguns exemplos aqui de termos amplos e abstratos. Olha só. Independente aí de qual é a atividade, assim, eu posso ter um aumento da fatia de participação no mercado. É, se eu estou lá no mercado, aí, veja só, né? Se tem aí na minha, na cidade, se tem duas mil motos, e essas motos, troca de óleo, alguma manutenção, elas fazem aí duzentos a trezentos, fazem manutenção a cada dois meses, né? E você só está fazendo vinte. Então, eu quero aumentar essa participação. Eu quero fazer trinta, quarenta por cento. Ou também, o aumento da produção com os mesmos recursos disponíveis. Ou seja, eu quero aumentar a minha produtividade. Então, eu sou uma indústria lá, ou então, sou agricultura, e eu quero aumentar a minha produtividade. Vamos dizer que eu vou... Eu quero aumentar a produtividade da minha propriedade rural. Aí, eu vou, né? Melhorar, utilizar técnica de fertilização, controle de pragas e doenças para aumentar a produtividade, né? E também posso ter um aumento de produtividade em função da área. Sim, eu fazer duas safras por ano. Eu planto milho num determinado período, feijão ou soja no outro período, e assim vai. Ou então, posso fazer o quê? Aumentar a produtividade e fazer consórcio de plantações, né? Aí, eu vou plantar, por exemplo, mamão e vou consorciar mamão com maracujá. Então, pessoal, eu estou aumentando a produtividade por área. Se antes eu estava produzindo só mamão, agora eu vou ter produção de mamão e vou produção de maracujá. E pode ser outras também, pessoal. Aí, foi só exemplos, né? É só exemplo didático para vocês. Que dá certo, né? Plantar mamão, maracujá, dá certo. Plantar... Aí, pode ser outras plantas também, tá? Já tem gente falando em implantação de manga consorciada com gado, com criação de cabritos, e por aí vai, tá? E temos também outras, né? Também, nos outros ramos da indústria, né? Outra questão aqui, reduzir o custo operacional. Se eu tenho como reduzir o custo... É possível reduzir? Sempre vai ser possível. Alterando, utilizando mais tecnologia, posso reduzir? Imagina só se eu estou fazendo... Se eu tenho uma... Uma empacotadeira que... Vamos dizer, está empacotando arroz, feijão, ou bolacha, biscoito, qualquer outro produto que eu tenho uma empacotadeira que faz... Eu estou empacotando hoje de uma forma manual. É aquela que bota dentro do saquinho, né? Não sei se vocês já viram, bota dentro do saquinho, e aí tem aqui uma lâmina de ferro, uma tira de metal, e aí você usa lá, dobra o saquinho, né? Passa, bota o metal em cima da enrolada, dobrando o plástico em cima do metal e passa em cima da vela para derreter um pouco o plástico e fechar. É! Isso é coisa antiga, né? Ô, professor, já fiz isso também. Aí tem outros métodos, tem outras técnicas também que usa lá, né? E podemos ter uma empacotadeira aí mais automática que vai diminuir muito o custo de produção. Pode diminuir muito, né? E também aumentar o índice de liquidez da empresa, ou seja, diminuir, né? Buscar mais recursos a prazo mais longo com taxas menores e ter o quê? Menos, menos aplicações, menos aplicações com produtividade longa ou mais estanques, né? E também estabelecer estratégias sempre, né? distanciando da realidade do cotidiano. Pessoal, quando nós falamos de planejamento estratégico, nós estamos fazendo assim, é, buscar o novo, buscar o diferente. Por isso, nós estamos falando aqui aumentar a fatia do mercado. Se você fizer a mesmice, você vai ficar no mesmo lugar. Professor, eu vi meu pai aqui falando da banca lá do mercado dele, ele estava comercializando na laranja, banana, né? E aí ele falou agora de trazer umas outras frutas diferentes. É isso aí, está saindo da caixa, está melhorando, né? Distanciando da realidade do cotidiano, ele vai trazer alguns produtos, algumas coisas diferenciadas para aumentar a sua fatia do mercado, né? E assim, esse planejamento agora vai precisar fazer desdobramentos nos aspectos táticos e operacionais, né? Vamos lá. Os objetivos, pessoal, nós podemos estabelecer os objetivos estratégicos em quatro categorias, ou seja, eu tenho um objetivo um objetivo chamado lucro, que aqui, pessoal, eu tenho que considerar que o investimento tem que ter retorno tanto para a própria empresa se expandir, crescer, como também o retorno para os o retorno para os sócios, né? Então, quando eu falo de lucro, eu estou falando de retorno para o proprietário e para a economia da empresa, esse retorno aqui, para a empresa poder crescer. temos também a perspectiva de termos a expansão, ou seja, o crescimento da empresa em relação ao mercado. Então, se eu vou expandir, eu vou abrir filial, vou aumentar minha área comercial, então, aqui é sempre em relação, é um crescimento em relação ao mercado. Temos também a sustentabilidade porque, veja só, quando nós estabelecemos planejamento estratégico, nós estamos falando em longo prazo, se nós estamos falando em longo prazo, eu preciso assegurar o futuro e a continuidade da empresa. Também temos a autonomia ou independência, ou seja, precisamos saber e ter, definir o destino livremente decidir qual é o destino da organização. É assim que se estabelece estratégicas, os objetivos estratégicos. Veja só, aqui eu quero destacar pra vocês o seguinte, o lucro. O lucro, pessoal, ele assegura a realização dos outros três objetivos. Então, toda organização é necessário nós pensarmos em estabelecer de uma forma bastante clara o retorno, o lucro. Porque, pessoal, a empresa sem lucro, ela não consegue se expandir e nem se sustentar e ter autonomia. e a empresa começar a dar prejuízo, prejuízo. Primeira coisa que o dono faz, o sócio faz, eu quero cair fora desse negócio, eu estou tomando prejuízo, eu estou perdendo, eu não quero mais. Está certo? Então, veja que o lucro está diretamente relacionado com a sustentação ou assegurar a sustentação para que os outros objetivos possam acontecer. Então, saibam bem, ao definir objetivos estratégicos para uma organização, você tem que pensar lucro em primeiro momento para que possa acontecer os outros dois. Olha só, pessoal, esse autor aí, a função do lucro para o Peter Drucken, ele coloca que o lucro não é uma causa e sim uma consequência. Pessoal, veja só, muitas pessoas, aí não, para que vocês não confundam a questão, né, de de vocês terem ao pensar organização, não, eu vou pensar é no lucro, é no lucro, é no lucro. Veja só, imagine que você está pensando, ah, eu vou fazer lucro, vamos supor o seguinte, uma coisa bastante simples, né, você quer montar aí, por exemplo, um carrinho ou um ambiente para vender espetinhos, aí veja só, vamos fazer aqui o nosso espetinho aqui, que vai ficar bonitinho aqui, né, vamos fazer aqui o nosso espetinho aqui, e aí você está pensando, tá, inicialmente, né, você está pensando, botar uns pedacinhos de carne, assim, mais, né, vamos botar aqui mais um, quatro, né, botar aqui, quatro pedacinhos de carne aqui, aí você está vendendo muito bem, e tal, e você diz, não, agora eu vou estabelecer meu planejamento estratégico e tal, e eu vou, para aumentar meu lucro, eu vou tirar uma aqui, só vou botar três pedaços, então, você está pensando aqui como causa, né, aí você, o que é que acontece, você diminuiu aqui, você estava ganhando, aí, vamos dizer, quatro, quatro unidades de, de, de recursos, e aí agora você, agora eu vou ganhar as quatro unidades de recursos, mas eu só vou aplicar três, sabe o que é que acontece, se você pensou assim, o teu espetinho pode desagradar o público, e o público deixar de comprar ele, você vai perder a tua preferência, e aí, problema sério para você, você pode perder o teu negócio, então você pensa o seguinte, olha, se os clientes gostam, você tem que olhar, olhar assim, o que que agrega valor, o que que é, qual é a preferência, para o cliente, bom, se você mantiver, o cliente satisfeito, é, pode ter certeza, a carteira dele, vai estar aberta, é, e ele vai estar disposto, e reconhecer, que você merece, imagine, né, as queridas meninas, e meninos, e professoras, né, aí vão fazer penteado, e aí chega lá, no, no salão de beleza, e aí, a, a cabeleireira lá, vamos dizer, para aumentar o seu lucro, ganhar tempo, não sei o que, faz, só aquele secador, nem passa creme, nem nada, aí entrega aquela coisa, ah, ela fez rapidinho, não sei o que, mas você não gostou, sabe o que que acontece, você pode até reclamar com ela, questionar ela, ali naquele momento, mas como consequência, você não volta mais, naquele salão, para fazer, cabelo, é isso, queridas professoras, que acontece, ah, vai fazer a unha, mesma coisa, e tal, essas coisas, pessoal, aqui, ó, vamos destacar para vocês, que o lucro, é, é o primeiro teste, que se tem, que se faz, dentro de uma organização, está relacionado ao lucro, tá, se, o lucro tiver, né, se a atividade, está sendo eficaz, está sendo eficiente, de fato, nós vamos ter lucro, se não tiver, aí, tem algum problema acontecendo, e que precisa, então, nós podemos dizer, também, que, o lucro, ele faz uma, auto, regulagem, tanto dos processos, como dos resultados, também, é, a sintonia, que nós temos, as sintonias, que nós temos aqui, para testar o desempenho, nós temos, assim, além, do lucro, né, nós temos aqui, uma segunda função, que também é importante, que é, o prêmio, pelo risco, e de incerteza, o que, que é isso, pessoal, quando nós falamos, de, o lucro, né, nós temos, a função, para imaginar o desempenho, mas, o lucro, pessoal, ele também, é em função de risco, eu vou dizer, para vocês o seguinte, uma coisa assim, é, eu gosto de colocar, esse exemplo, porque, né, vocês poderão, visualizar, de uma forma melhor, tá, imagine só, imagine só, você ser, um, 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 um piloto, de Fórmula 1, carros andando, a 300, 340, quilômetros, por hora, nós tivemos alguns, né, campeões brasileiros, aí, Ayrton Senna, né, correndo a 200, 400, quase 400 quilômetros, por hora, né, ganhavam fortunas, né, um salário altíssimo, mas também o risco de um acidente bater, né, Ayrton Senna, aconteceu isso na década de 80, nosso campeão, foi campeão, tricampeão mundial, de Fórmula 1, tá, ganhava milhões, né, também, aí, tivemos outros também, outros pilotos também, que aconteceu a mesma coisa, ganhando milhões, sofreram um acidente, e, se foram, tá, isso aí que, pessoal, é, quando eu estou falando isso aqui, na questão de risco, né, a atividade, então, o prêmio por correr o risco, é ter, né, um lucro melhor, para vocês, então, é, por isso que tem muitas pessoas, né, que, acham melhor trabalhar na iniciativa privada, porque, na iniciativa privada, existe a possibilidade, de ter salários melhores, do que no setor público, é, isso é, é verdade, é verdade, tem muita empresa, que paga um salário, bem maior, bem mais elevado, para pessoas, que vão exercer, uma função, é, vamos dizer assim, parecida, ou semelhante, a que exerceria, no setor público, né, imagina só, né, quanto é que ganha, um, um gerente financeiro, no setor público, e quanto é que ganha, um gerente financeiro, numa empresa, no setor privado, nós vamos ter, aí, variações, bastante grandes, algumas delas, ganha, duas, três vezes, ou até dez vezes, mais do que a do setor público, tá, então, mas corre o risco? Corre, lá no setor público, você tem, lá, foi concursado, então, você tem estabilidade, a partir do, das regras, né, adquiriu estabilidade, então, você, né, tá mais tranquilo, já no setor, no setor privado, não, de repente, lá, a empresa resolve mudar o rumo, é, fechar aqui no Brasil, aquele gerente que tava lá no financeiro, tchau, né, também, mas a vantagem que ele tem, um alto risco, e tem um alto remuneração também. Bom, temos aí, como obrigação fundamental da empresa, né, é, na livre iniciativa, que é, gerar riqueza. Portanto, pessoal, quando nós falamos de gerar riqueza, nós estamos falando, né, da empresa, ter lucro, mas assim, pra que a empresa, possa cumprir a sua obrigação, né, pra que ela possa cumprir a sua obrigação, para com sócios, né, e proporcionar um fluxo de caixa, pra saudar seus compromissos financeiros. Então, não é somente, o lucro, nós temos que levar, também, em relação, e esse lucro vai proporcionar, que as empresas possam, pagar, ou cumprir, suas obrigações, tanto, no, com relação a fornecedores, e funcionários, como também com sócios, e, ter também, um fluxo de caixa, adequado, pra cumprir, seus compromissos financeiros. Ok, pagar todas as obrigações, né, e, aqui, eu posso, afirmar pra vocês, que uma organização, que não produz lucro, está fadada, a, desaparecer. Ô, professor, mas, eu já ouvi dizer aí, que tem organizações, não governamentais, que não tem finalidade, o lucro. É verdade. É verdade que temos algumas organizações, chamadas ONGs, né, as organizações não governamentais, ou, algumas organizações assistenciais, que elas não têm como finalidade, o lucro financeiro. Porém, elas têm lucro, sim. Vamos supor o seguinte, é, uma Santa Casa da Vida, um hospital, que é muito conhecido, Santa Casa, espalhada pelo Brasil, são organizações, é, sem fins lucrativos, assistenciais, na área da saúde, e que presta serviços aí, dando auxílio, para muitas pessoas, na área da saúde. Né, elas não têm finalidade, lucro? Não. Mas, professor, o senhor diz, é, mas, assim, se essa organização, ela não tem finalidade, o lucro financeiro, mas o lucro dela é o quê? Uma população, com o menor, melhor nível de assistência, médica, hospitalar. Esse é o lucro, as pessoas terem, uma melhor condição, para o tratamento, da sua, saúde. As dimensões do lucro, nós podemos ter, colocar para vocês, a qualidade, e a eficiência. Temos aqui, a qualidade, e a eficiência, como dimensões, para o lucro. Uma coisa, assim, eu posso, quantificar, o dinheiro, o lucro, e também, podemos avaliar, o lucro, em termos de, eficiência, em relação aos investimentos, é, organizacionais, ou seja, é o retorno, em relação, ao capital investido. Então, se eu, se eu tiver um investimento, que eu tenho um retorno, por exemplo, de 2, ou 3, ou 4, ou 5%, é uma coisa, agora, imagina, se eu tenho um retorno, de 10, 20, 30%, sobre capital, então, tem mais aqui, como avaliar, esses investimentos, não é isso? Mas, aí, nós podemos fazer, alguns questionamentos, em relação, ao planejamento estratégico. a quem a empresa, deve prestar contas? Quem é que recebe, o retorno, da riqueza, criada pela empresa? E quem deve, usufruir, do sucesso, ou resultados da empresa? Aqui, nós vamos analisar, pessoal, do ponto de vista, de dois modelos, tanto o modelo, o shareholder, como o stakeholders. Shareholder, nós estamos falando aqui, de, vamos colocar aqui, eu vou colocar, de uma maneira, bastante simples, aqui para vocês, sócios, sócios, acionistas, alguma coisa assim. E aqui, o stakeholders, nós vamos chamar, de, partes, interessadas. Partes, interessadas. Interessadas. Aqui, como partes interessadas, pessoal, entenda, governo, funcionários, sociedade, tal, fornecedores, e tudo mais. Então, pelo modelo, pelo modelo, pelo modelo, pelo modelo, shareholder, nós estamos falando, aí, lá, esse modelo, vem lá, esse termo, lá do inglês, que fala, share, a função, cota, partes, ou holder, proprietário, arrendatário. Esse modelo, pessoal, ele predominou, durante, a era industrial, de uma maneira, muito importante. Mas aí, pessoal, com o tempo, vai mudando, né? Aqui, pessoal, a empresa, estava relacionada, aqui, aos proprietários, ou acionistas, né? Esse modelo, estava colocado, aqui, para os proprietários, ou acionistas, né? E aqui, essa ideia, aqui, a responsabilidade, aqui, estava no âmbito, econômico, ou financeira. E assim, é que se eram elaborados, os balanços, né? Contábeis, e as demonstrações, financeiras. O lucro, indicava, aqui, o sucesso, empresarial. Nesse modelo. Agora, vamos para o modelo, stakeholders. Ou seja, agora, nós estamos falando de stake, é risco, dinheiro, interesse, holder, proprietários, arrendatário, né? Veja só, esse modelo, pessoal, ele já surge, mais recentemente, afinado com a era da informação, onde a empresa busca retornos, parceiros, para os seus negócios, ou grupos de interesses, que estão diretamente, ou indiretamente, contribuindo para o resultado. É o que nós chamamos de modelo de responsabilidade social. E aqui, pessoal, um documento mais importante, não é mais aquelas demonstrações financeiras, mas sim, o balanço social da empresa, e que coloca a riqueza, né? da empresa, numa distribuição proporcional, a riqueza, distribuída proporcionalmente, entre os parceiros, de acordo com a contribuição e êxito do empreendimento. Veja que aqui, nós já estamos falando, de organização que tem, nos seus, nos seus regulamentos, a participação do lucro pelos funcionários. E outros mais, né? Ah, não vou, é, aqui, pessoal, não está se falando mais, é, em usar, os recursos ambientais, de forma, é, tal, né, poluir, tal, não estou nem aí, não, aqui, não, quando faz essa distribuição proporcional, pessoal, ali na, na, na região onde a empresa está instalada, é, qual é a contribuição da sociedade? A sociedade está permitindo que, é, que a empresa se instale ali próximo e tal, como retorno, ela quer o que? É, uma questão ambiental mais segura, né? Agora sim, dentro dos stakeholders, nós podemos dizer que nós temos os stakeholders, externos, e esses stakeholders externos, nós falamos aí de acionista, fornecedores, consumidores, sociedade, governo e tal, temos vários aqui, né? Está certo? Então, nós colocamos aqui como fornecedores, aqui, é, de uma maneira mais ampla, de capital, de matéria-prima, de máquina, de serviço, para pegar todo mundo, tá? E temos os stakeholders internos, que aqui nós estamos falando de administradores e colaboradores, aqui, nós estamos falando de administradores e colaboradores internos, externo, proprietário, acionista, fornecedores, comunidade, e tudo mais, tá? Os stakeholders, na verdade, são grupos, né? São pessoas, grupos, ou organizações, que contribuem, para que a organização tenha os resultados desejados, né? Então, eles afetam e são afetados, também, pelo comportamento da organização. Aí, eu coloquei para vocês um modelo stakeholders, para vocês verem aí, né? O que nós temos aqui? Olha só, o que nós temos aqui, ó? Nós temos comunidade, sociedade, instituições sociais, funcionários, né? Fornecedores, gestores, clientes, consumidores, acionistas, né? E aí, essas, essas partes interessadas, estão interessadas, há incentivos, em recompensas, no caso dos funcionários, há, os fornecedores, estão relacionados, e gestores, com a competitividade, aí nós temos os acionistas, rentabilidade, financeira, é isso? Há, a sociedade, a responsabilidade social, os gestores, competitividades, e também, clientes, também, que é a competitividade, e com isso, nós temos aqui, num contexto, para nós, uma, concentração social, envolvendo todos os aspectos, tá? E aqui, nós podemos até chamar, por exemplo, o tripé da sustentabilidade, que vai pegar os aspectos sociais, econômicos, e ambientais. para que a gente possa definir os objetivos, nós precisamos estabelecer, né, uma hierarquia desses objetivos, dentro de um desdobramento, no planejamento estratégico. E assim, podemos, é, vislumbrar com vocês, uma hierarquia dos objetivos, que vão ter, né, como base, uma remuneração variável, principalmente, para os executivos. E cada executivo, depende, dos objetivos, alcançados, pelos seus subordinados, né, e assim, nós podemos dizer, que o, o ganho do executivo, né, tá subordinado, do seu subordinado, para alcançar, os objetivos, em equipe. Aqui, vemos que há uma dependência, uma dependência, de cada executivo, com as suas equipes, não somente, para alcançar, o seu objetivo, individual, mas também, dos subordinados, veja que, aqui há uma dependência, para que possam, ambos, conseguir o objetivo. Ô professor, eu tô entendendo esse negócio aí, não, que negócio do objetivo, do desdobramento, veja só, pessoal, vamos supor, a, que você é o gerente, é, gerente ou dono, gerente mesmo, né, de uma oficina mecânica, você não é mecânico, você é o gerente, né, da tua oficina, gerente geral, vamos botar assim, você depende, do trabalho, do mecânico, você depende, lá do pessoal, do marketing, das vendas, para poder o que? Trazer, né, a clientela para dentro, se o mecânico não fizer o serviço, direito, você não vai alcançar o seu resultado, então, por isso que nós estamos colocando aqui, que aqui, há essa relação de dependência, tanto dos objetivos, para o subordinado, como para os executivos, há uma, uma relação de dependência, para que possa alcançar os objetivos, de ambos. E aí, esse desdobramento, para a gente tem, olha só, estabelecemos aqui, o objetivo empresarial, que está relacionado ao quê? Ao retorno do investimento, né, empresarial, e assim, nós estamos dentro desses objetivos, empresarial, o aumento do retorno, e a agregação de valor, da organização, já os objetivos departamentais, ou táticos, aumento de faturamento, e redução de custos, e aí, descemos um pouco mais, para os objetivos operacionais, que está lá, com a utilização intensiva, de recursos, e aquisição de recursos adicionais, e aqui, pessoal, os desdobramentos, vão mais, dentro desses objetivos operacionais, aqui, programa de produtividade, programa de qualidade, programa de treinamento, programa de manutenção, programa de suprimento, e ali, na aquisição, aquisição de novos equipamentos, captação de recursos, recrutamento de novos colaboradores, percepção, prospecção de novas tecnologias, prospecção de novos fornecedores, veja que aí, nós estamos fazendo os desdobramentos, do nosso plano estratégico, assim, nós podemos iniciar com vocês, a análise das condições ambientais, bom, para a gente, antes da gente iniciar, a análise das condições ambientais, esse tema, vai demandar, um bocado de tempo, nós vamos, então, fazer um pouquinho, né, vamos retornar aqui, para a gente ver algumas questões, para a gente ver, então, para a gente praticar um pouquinho, né, isso, para a gente praticar um pouquinho, olha aqui, ó, vamos a praticar um pouquinho aí, nesse restinho de tempo, para a gente ver só, então, veja só, quais são as sete etapas, do planejamento estratégico, tá, questão para vocês agora, eu vou dar aí, um minutinho para vocês responderem, é, coloque aí no chat, tá bom, e eu aguardo um minuto. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto